Você sabe o caminho já, por isso que você está no canal e você está sendo preparada para isso, entende? Que é tudo um caminhar, não tem coincidência nesse contexto, entende? Porque senão a pessoa chega lá no canal mesmo, vê aquilo ali, acha tudo louco, vai embora, vê uma vez. Quem ficou, veio e ficou, não tem coincidência, não é o acaso, vai sendo preparado e as doses homeopáticas que você ouviu lá de outra sessão, dos meus podcasts, tudo isso vai preparando o teu lado humano, que é esse que tem que ser respeitado, entende? Porque se o lado humano entra em conflito ou traumatiza com alguma coisa, aí é que a coisa complicou de vez, entende? Agora, já expliquei também num podcast recente que há casos que estão lá no canal e que são ser humano comum, mas que são ser humano já fora da caixa, entendendo todo o contexto e que deram luz e vida a essas crianças e jovens que já, sim, esses têm outra linhagem e você, sabedora de tudo isso, vai poder encaminhá-los melhor. Esse é o contexto, porque lá na minha geração, nossos pais não tinham essa consciência. Então, a gente tinha outra linhagem e virava o quê? Virava humano, porque não tinha um link, um negócio que fosse fazendo. Hoje não, hoje tem informação, tem internet, o trabalho da casa de outro, de outro, e tanta coisa que foi indo e vai trazendo. Ainda muito desconfiado a pessoa para o contexto. Esses não, esses já vêm mais preparados. Até porque boa parte dessas crianças mais jovens, eles não têm vida passada no planeta, eles já vieram direto da linhagem, entendeu? E aí muito mais purificado. Mas vai precisar ter uma mãe ou um pai ou alguém que direcione e mostre esses caminhos, porque, logicamente, estando no plano do humano, é factível de algum momento se perder. Quando baixa a vibração no lado humano, que não cuida da própria vibração, trabalhando a questão da alimentação, tirar a carne, fazer tudo isso, trabalhar o reiki, trabalhar melhorando a sua energia, eles vão na sua cola de novo. E desperta para eles muito mais interessante trazer você de volta. A gente tem uma, eu não sei qual é ali exatamente, que eu não vou lembrar agora, mas no campo da política, acho que em 2021 foi a sessão, eles falaram, nós vamos ter mais cinco anos de tribulação. Então, eu já contava ali, já sabia que em 2022 são quatro anos da eleição, mas faz parte do plano, faz parte. A coisa tem que piorar muito para poder resolver, entendeu? Senão vai ficar cozinhando esse sapo ad eternum. E aí a gente vai levar milhares de anos sem mudar o que tem para mudar. Então, tudo que está acontecendo está certo, não tem nada de errado. Faz tudo parte do plano, que eu falo que essas energias escuras nesse momento, eles estão sendo usados também, mas estão a serviço da luz, não importa. Entende? Porque o trabalho sujo, quem tem que fazer são eles. E antes de sair daqui, eles têm que deixar a casa arrumada. Se quiserem voltar para a linhagem de origem, não ser destruído junto com os humanos na hora do resete. Eles sabem disso, então eles estão negociando, e essa negociação nem sempre é uma coisa muito limpa. Tem que ebulir, tem que entrar em ebulição, tem que queimar, tem que virar flora, tem que surgir a verdade. E isso pode doer muito, o que eu falei. É uma transição que será com dor. A gente pode ter, como foi dito, os pulsos solares, que podem interferir muito na questão da eletricidade, da energia. Um dia sem banco, você pode não ter como pagar a conta, mas então tira um dinheiro em espécie, guarda um pouco. Então isso tudo é prevenção. Isso para o Brasil. Lá fora a coisa vai pegar já já. Como eu falo para o mundo, tem brasileiro no mundo inteiro, o pessoal está sabendo do que tem que fazer, principalmente na Europa, a questão do frio que vem agora. Tem que saber como é que faz calor, porque senão vai estar lascado. Ou no caso de guerra, por exemplo. Se de repente a coisa reverte para uma terceira guerra mundial, vai refletir para todo mundo. E isso pode deslargar de hoje para amanhã, pega você de calça curta. Então tendo uma provisão, que são vários os fatores, como eu falei. Ou pode ser guerra, greve, intempéries da natureza, inclusive os pulsos solares. É isso que está acontecendo. Nós temos uma inversão do polo magnético, que também é sazonal, ou seja, de tempos em tempos isso acontece. Mexe um pouco com a estrutura, até a nossa estrutura física e emocional também. Por exemplo, os aparecimentos de luzes no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e tudo. Porque ali é que esse polo magnético é onde tem o pulsar, vamos dizer, mais forte. E essas coisas que aparecem ali, via de regra, são satélites mesmo, que orbitando na Terra e que ficam em desuso e ficam girando na Terra. Quando mexem na questão do polo magnético, eles vêm para a superfície, eles saem daquela zona onde fica rodando, onde não tem gravitacional. Então eles vão entrar e podem cair, vai cair via de regra no oceano e tudo. São objetos que quando entram na atmosfera, eles ficam incandescentes. Justamente o sul, um pouquinho do sudeste, vai ter essas coisas, dessas quedas desses satélites desativados, que o pessoal, a modernidade vai aumentando e esses satélites vão ficando obsoletos. É lixo espacial. E acontece justamente porque nessa mudança de polo aí, o sudeste é o que mais ele vai sentir. Então às vezes desorienta até a navegação, começam a acontecer coisas ali. Mas nada muito assim que cause dano, não. É uma estranheza que o ser humano não está muito preparado para a coisa. Mas que a aeronáutica, por exemplo, sabe que isso acontece, cientificamente falando eles sabem. Mas é que vira... O piloto coloca lá para virar sensacionalismo, viu, não sei o que. Isso a gente já sabe também. Não é o modus operandi deles ainda, e nem tem permissão para entrar ou sair daqui. Mas tem naves ou aeronaves de engenharia reversa daqui que pode simular também um ataque, uma coisa assim, também pode. Pode ser holografia, também pode. Tudo isso também está dentro do plano, da planificação, de usar esse expediente na hora que a Terra tiver o caos generalizado. Pode simplesmente simular um ataque extraterrestre, porque aí todo mundo se vira a favor de defender o planeta e vira um único humano. Aí seria para eles a planificação, moeda única, uma crença única, um dono único, enfim, é isso que eles querem. E nada melhor do que um ataque extraterrestre para poder mobilizar a população planetária para se defender do ataque de fórum. Aí fica muito mais fácil o controle, porque continua sendo pelo medo. Então, tudo isso aí está dentro da programação, mas faz parte, faz parte. Como eu falei, nós vamos ter que chegar no máximo de tudo que existe nesse plano físico, mesmo na tecnologia. Você vê agora, não é por acaso que a Copa foi no Qatar, você já viu que já tem um monte de holografia no céu. Isso tudo vai entrando, porque vai chegar uma hora que tem que chegar no ponto máximo da coisa toda, da tecnologia, tudo para depois explodir. Não tem jeito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho